O médico envolvido no caso da agressão a uma grávida na sala de parto foi afastado de todas as atividades plantonistas. A agressão foi registrada em vídeo pela mãe da jovem e ganhou repercussão em Manaus. Patrícia de Paula tem mais informações. O Tribunal de Justiça do Amazonas determinou nesta terça-feira o afastamento do médico Armando Araújo das suas funções. O obstetra foi afastado em fevereiro após um vídeo gravado numa maternidade onde ela atendia uma adolescente de 16 anos e ali também ele agrediu essa adolescente. Bom, essa decisão foi tomada pela desembargadora do Tribunal de Justiça do Amazonas, Joana dos Santos Meireles. Ainda em março desse ano, o médico voltou por liminar atendendo uma maternidade da Zona Leste de Manaus. Mas a desbargadora entende que não pode ser minimizado esse fato em relação a essa moça, a essa adolescente. Inclusive, além de outras situações, tem a questão também psicológica da moça. Bom, a defesa alega que aconteceu o fato, mas que o médico não chegou a nenhum momento a agredir essa moça. Mas a decisão foi tomada do afastamento e o médico agora está afastado de todas as suas atividades plantonistas. E a Justiça marcou audiência de instrução no caso envolvendo o tenente Joselito Pessoa, suspeito de matar dois policiais militares e ferir outros dois em janeiro deste ano. Os detalhes com a repórter Mecha Piyama. A audiência de instrução preliminar do caso que envolve o tenente Joselito Pessoa, suspeito de matar dois policiais militares, no dia 5 de janeiro deste ano, foi marcada pelo juiz Mauro Antony para o dia 23 de abril, às 11 horas da manhã. Entre as orientações do juiz está uma medida preventiva para as testemunhas de acusação para evitar possíveis intimidações e ameaças. A denúncia contra Joselito Pessoa foi aceita no último dia 11 de março. O Ministério Público acusa o tenente de matar os policiais militares Edisandro dos Santos Lousada, Graziano Negreiros e de tentar matar Robson Almeida Rodrigues e o major Lourdes Nilson de Paula. O crime aconteceu no último dia 5 de janeiro deste ano, na rua Monte Oreb, no bairro Colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus. No dia do crime, os PMs estavam em uma viatura descaracterizada da corporação e haviam saído de uma festa. O crime agora segue na justiça. O campeão pan-americano e também bronze nas Olimpíadas de Pequim vai deixar o esporte. Depois de 17 anos dedicados ao atletismo, Sandro Viana anunciou que está se aposentando das pistas. O anúncio veio no mesmo dia de uma história especial entre o atleta e a Vila Olímpica de Manaus. O número 26 está marcado na vida de Sandro Viana. Foi nessa data que a Vila Olímpica inaugurou e foi quando o nosso corredor olímpico teve o primeiro contato com o atletismo. No dia 26 de março, eu estava na inauguração da Vila Olímpica. Eu me lembro que eu fui com um amigo meu de bicicleta. Eu falei para a minha mãe que isso ia jogar bola, mas eu fui para a inauguração da Vila e nós estávamos lá, né? A inauguração da Vila, lá, 29 anos atrás. Mas eu nem imaginava que... Eu me lembro de assistir, assistir uma prova com o Robson Caetano, correu, inclusive. Nós subimos na grade para poder assistir, porque tinha muita gente, tinha milhares de pessoas. Na Vila, ele praticou diversas modalidades esportivas até descobrir as pistas de corrida. Sandro Viana tinha tudo para não dar certo no esporte. Começou no atletismo aos 24 anos, idade considerada avançada para a modalidade. Mesmo assim, superou todos os limites e se tornou o primeiro amazonense a conquistar uma medalha olímpica. Marleide Borges foi a primeira treinadora que enxergou potencial em Sandro. Por felicidade nossa, né? Eu, na época, ainda não era presidente, mas sou treinadora de atletismo. E ele chegou lá, né, querendo treinar. E aí, apesar da idade, pelo porte físico dele, eu pensei, não, você vai ficar treinando sim. Aí eu encaminhei ele para o professor Roberto Santos, que é treinador de velocidade, né, de atletismo. Nesses 17 anos, foram muitas conquistas. As mais gloriosas foram duas medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos e a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Depois de tantas emoções, Sandro voltou a se emocionar. Dessa vez, foi pelo anúncio da aposentadoria dele das pistas. E no dia 26 de março de 2008, foi quando eu fiz, eu tenho um registro, eu tenho um documento, quando eu fiz o índice para a Olimpíada, para a primeira Olimpíada. É uma data importante. É uma data importante. É uma data importante. É, assim, tipo, é legal porque coincide. Por exemplo, no dia da competição, não foi eu que criei o calendário, né, vai cair no dia 26 de março. É uma data que coincide, é uma data pé quente. Eu gosto de, tipo, quando alguma coisa vai acontecer, algum evento, alguma coisa vai acontecer no dia 26 de março, eu já sei que é coisa boa. Sempre foi uma coisa muito boa. Eu fico bastante feliz. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você e fique agora com o programa Na Mira. Tempo de hoje fica por aqui.